Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui para mais um programa Evangelho e Vida, eu, Márcia Copelo e Darcy Neves, e estamos hoje com o objetivo de estudarmos o capítulo 9 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurado, os que são brandos e pacíficos. E esse item é um item extenso, com vários pontos a serem estudados e, pelo nosso tempo hoje, nós separamos alguns trechos para falarmos. E nós vamos dar mais foco a examinar o item 9 e 10, sobre a cólera, e quando também Kardec nos fala sobre a afabilidade, a doçura, no item 6. Todos esses itens estão nas instruções dos Espíritos. Mas vamos primeiro a fala de Jesus sobre essas bem-aventuranças. Então, no item 1, quando ele vai tratar de injúrias e violências, Jesus nos fala, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. E depois ele nos diz também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no mesmo capítulo, mas no item 9, no versículo 9. E depois ele nos diz, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puserem cólera contra seu irmão, merecerá a condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá a condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá a condenado ao fogo do inferno. Isso também está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 21 e 22. Darcy, bem-vinda. Vamos também falar, explicar um pouquinho o que Jesus quis dizer aqui com alguns termos também que a gente nem conhece, né? Isso. Olá, amigos. Muita paz, muita alegria em nossos corações. Nós estamos aqui tratando deste evangelho de amor. E aqui, Márcia, o que acontece, né? Quando Jesus fala, utiliza esse termo raca, nós vamos ver, então, a interpretação que Kardec vai trazendo para nós. E aí, o item 4, eu queria que vocês, então, fossem acompanhando. Ele diz assim, né? Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E se pronunciava, cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno, aquele que disser a seu irmão, és louco. Então, aqui, Jesus, então, vai dizendo, né? Dessa forma que nós temos de nos dirigirmos. Não é alguém que a gente não aceitou, a gente não gostou muito daquilo que ele fala, né? A gente está reprovando aquilo que a gente fala, então a gente responde dessa maneira colérica. Não é, Márcia? Exatamente, né, Darcy? E é interessante, porque a gente vai no dicionário, vê o que é cólera. Mas Emmanuel, também no livro Consolador, na questão 181, ele diz para a gente que a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos nossos primórdios. Quando nós estávamos ainda naquela vida ainda muito grosseira, nos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. Ele nos diz isso no Consolador. Então, quando a gente entra nesse estado, né, Darcy? Nós estamos aí voltando àquele ser mais bárbaro, mais barbário, mais animal. Então, é isso que Emmanuel nos diz. E aí, Márcia, só um instantinho. Você falou nesse instinto que nós tínhamos. A gente está lembrando da época da barbárie, né? Quando alguém não aceitava aquilo que a gente queria, a gente partia para a briga, não é? Exatamente. Isso é uma característica daquela época em que a gente viveu, né? E a gente já está precisando, que hoje ainda somos muito assim, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né, Darcy? Eu sei que esse programa vai ficar aí, muitos vão escutar a gente aí no futuro, mas estamos vivendo num momento de pandemia, num momento de muitas acirrações de ânimos, com tomadas de opiniões que podem ser certo ou errado, né? Não temos diálogo e ficando com coléricos em função da pandemia, dizendo, né, a questão da injustiça de Deus para conosco. Então, isso vai suscitando isso. E aí, também, no Evangelho, ele fala onde é que está a causa, né? No item 9 que nós estamos estudando da cólera, onde é que está a causa da cólera, né, Darcy? E aí, então, no nosso Evangelho, nós vamos encontrar que a causa está no orgulho. E ele diz assim, né, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar-des uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar-des, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Aí, há uma pergunta, né? O que que sucede, então? Então, nós nos entregamos à cólera. E aí, quando a gente está aqui, a gente vê, assim, uma pessoa, assim, né, mexendo nos cabelos, com os braços, acima, e diz assim, nossa. E aí, então, a gente vai ver, né, Ele pergunta assim, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto. Essa expressão aqui é muito rica, meus amigos. Olha só, a origem desses acessos, né, dele fala em demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. E se assim, pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes poeris, quer dizer, simples, né, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. E às vezes coisas simples, né, Darcy, porque às vezes, numa contrariedade no trânsito, a gente toma atitudes, assim, que um vai partir para a briga, já aconteceram assassinatos no trânsito, por alguma coisa que você, uma fechada, algo que acontece, e o outro não suporta, aquilo sai para a briga. Então, essa contrariedade que esse espírito protetor fala para a gente no item 9, né, nos faz sair, perder a razão, né, Darcy? É isso mesmo. Agora, Márcia, se a gente pudesse, né, tirar uma radiografia daquele momento, né, em que a gente está com aquela demência, né, a gente não acreditaria. E vê como é que isso compromete a nossa vida, né? Compromete porque a gente vai comprometer todo o nosso corpo espiritual, além do nosso corpo físico, né, porque nós vamos, como é a nossa aura, ela vai ficar totalmente escurecida em determinados pontos, porque, e aí, e essas questões que estão dentro do nosso corpo espiritual, ele vai refletir no nosso corpo físico, porque, mesmo no item 9, ele diz assim, se nós ponderássemos que a cólera a nada remedeia, e que lhe altera a saúde, compromete até a vida. E aí, nós reconheceríamos que nós próprios somos as nossas primeiras vítimas. Porque a consequência vai vir em nós, porque quando a gente tem um acesso desse de cólera, ou um pensamento mal, a primeira pessoa atingida somos nós mesmos. E isso vai mexer com a nossa saúde. e nós tivemos acesso a uma pesquisa que foi feita em 2011, lá nos Estados Unidos, e que foi publicada na revista Isto É, aqui no Brasil, na época, e ele diz a reação do nosso corpo quando nós estamos poléricos, né, é como se o nosso corpo todo se preparasse para uma briga. E aí diz que as nossas glândulas suprarrenais começam a produzir mais de 30 hormônios diferentes. O coração se acelera, as pupilas se dilatam, o sistema digestivo fica inibido, a nossa pressão aumenta bastante, proteínas e gorduras vão começar a ser requisitadas pelo organismo, e aí o corpo começa a produzir excesso de energia com esses hormônios liberados, além das alterações fisiológicas, a gente começa a estimular os centros cerebrais que regulam as nossas emoções. Só que a gente vai perdendo o controle, a gente perde o poder de raciocínio com tudo isso que fica totalmente descontrolado, esses montes de hormônios do nosso corpo. E aí nós somos capazes de cometer atos totalmente fora do nosso equilíbrio, como partir para a violência física, exagerar na agressão verbal. Então, quer dizer, nós ficamos totalmente descontrolados. Márcia, se nós ouvirmos alguns depoimentos dos amigos que estão no presídio, nós vamos ver que eles disseram, foi um ímpeto. Quer dizer, na hora da raiva, ele ficou cego. Quer dizer, não conseguiu ter lucidez para resolver qualquer questão. E por isso muita gente mata. E aí, lá em Pensamento e Vida, que é um livro do Emmanuel, na mensagem intitulada Saúde, Emmanuel vem dizendo que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperância criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se uma leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Eu acho, Márcia, que essa parte também está relacionada àquela pesquisa. Vem confirmar aquela pesquisa que você apresentou. E não só isso, né, Darcy? A gente vai falar ali, porque ele até diz nesse mesmo texto que aí começam a aparecer tuberculose, câncer, úlceras, fenômenos secundários que vai aparecer no nosso corpo físico, mas que a causa está lá, nos nossos desequilíbrios de vida interior. E fora isso, quando ele fala dessas zonas mórbidas, é como se todo no nosso corpo físico e no corpo espiritual, que é o nosso perispírito, nós vamos criando alguns bacilos, esses pontos escuros, que vai também facilitar, né, Darcy, a chegada com os nossos pensamentos nesse sentido. Quem nós estamos atraindo, Darcy, que estejam juntos de nós? Quem os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo podem refletir que tipo de influência nós estamos recebendo quando nós estamos colocando esse tipo de sentimento em nossos corações, nas nossas mentes e também no nosso corpo. Com certeza, nós também sofremos influências de espíritos que estão ali, né, ficando, se compras... se alimentando desses nossos estados, né, e que vai nos causar muito mal também, essas influências. Não, vai lá, isso mesmo, né, acaba com ele, essas questões que a gente vai, né, sendo influenciado, né, Darcy? É, aí você sabe, Márcio, o que eu estou lembrando agora do estudo que nós fizemos, aliás, que nós estamos fazendo na nossa casa, né, do livro Libertação, porque ele vai mostrar justamente, né, aquele momento em que estes espíritos estão segredando aos nossos ouvidos aquilo que a gente tem que fazer. Quer dizer, a gente abriu o campo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, né, a gente abriu o campo, não é, eles aproveitam esse campo e depois, então, nós ficamos numa situação muito difícil, né, então, para quem quiser ler o livro Libertação, ele é ótimo que vai nos ajudar, né, e aí, então, Marcia, a gente pergunta, né, de que forma nós podemos, então, dominar a cólera? Você quer falar com a gente? E a gente lembrou, né, Darfim, no Evangelho mesmo, no Novo Testamento, uma fala de Tiago, que ele diz assim, ó, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irritar, isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e aí Emmanuel tem uma passagem no Caminho Verdade e Vida, na mensagem 77, que ele analisa esse versículo, e ele fala para a gente que nós temos que estar pronto nas nossas observações e comedido nas palavras, porque a gente deve deixar para se irritar, né, tardio em se irritar, então, analisar quando nós recebemos algo que não nos contraria, mas primeiro raciocinar, para que a gente possa não fazer com que essa cólera tome conta de nós, e aí ele nos diz que o caminho humano oferece diariamente variados motivos para nós termos uma ação bem enérgica, mas, entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de um exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Vocês já pensaram nisso? Que naquele momento quando a gente respira fundo, deixa passar e no dia seguinte, às vezes, aquilo que tinha um valor imenso para a gente naquele dia, no dia seguinte, de repente, já não tem mais. É aí, Márcia, aí a gente tem que agradecer a ajuda dos anjos da guarda, porque eles vão nos ajudar, eles vão nos ajudar e a gente sabe que dormiu, o corpo está lá descansando, mas a alma se desloca e quantas conversas são realizadas e no dia seguinte, nós acordamos com uma força, e a gente se pergunta, mas onde buscamos a força necessária? Aí a gente vai rever no Evangelho de Jesus, onde encontramos todos os ensinamentos, na prece, onde angariamos auxílio do alto e equilíbrio renovador, na reforma íntima, combatendo o orgulho ferido, origem, a maioria das vezes, da cólera e na meditação, que quando vem falando conosco a respeito da meditação, da gente aprender, por exemplo, a respirar fundo, não é, Márcia? Isso a gente está aprendendo, olha só, respira fundo, não é? Entra, permite que esse arzinho vá alterando o ritmo da sua respiração e a partir daí é como se você começasse a receber novas contribuições, novas energias, novos fluidos, porque você vai se ligar com a espiritualidade e vai receber a ajuda, não é? Não é à toa que a gente fala quando a gente está passando por alguma coisa, não só às vezes corre, mas é um momento de nervoso mesmo, respira fundo, se assenta, respira fundo, se acalma, então, nesse momento, mesmo quando a gente está passando uma situação difícil, essa questão dessa meditação, do respirar fundo, se acalmar, isso vai fazendo com o que o Emmanuel falou ali, esse dia seguinte pode estar muito perto daquele momento ali mesmo, para que a gente não tome uma atitude impensada, não é, Darcy? E pede ajuda, não é, Darcy? Vamos pedir ajuda, pede ajuda como você falou do nosso anjo da guarda, esteja comigo, me acalma, para que eu não faça besteira nesse momento, né? É, isso mesmo, e a gente lembra, né, quando a criança está com raiva, a gente diz assim, vem cá, senta aqui no cantinho, respira fundo, vamos tomar uma aguinha, nós vamos rezar, e a gente, então, vai fazer isso conosco mesmo, né? E para nós, nós vamos fazer uma coisa muito interessante, porque o início do capítulo fala conosco a respeito da afabilidade e da doçura, o item 6, e quando a gente fala nesse item, ele está falando que a benevolência para com os temelhantes, fruto do amor ao próximo, né, produz essa afabilidade, então, o que que a gente poderia dizer nesta hora, né? vamos, vamos, então, partir para um trabalho voltado para o próximo, porque na medida que nós ajudamos o próximo, nós nos ajudamos, e aí, meus amigos, eu queria sugerir para vocês esse trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, não é? Que você vai ajudar ao próximo, naquele dia que você está irado, então, você não gostou muito daquilo que aconteceu com você, daquilo que você, alguém disse para você, vamos ao trabalho no bem, há muitos companheiros que fazem distribuição das quentinhas, que fazem ajuda, vamos ajudar, colocar as mãos a serviço do bem, e isso nos ajuda a trabalhar esses ímpetos que nós temos, não é, Márcia? É isso mesmo, Darcy, é colocar a nossa mente e aí que a gente estava, não só colocar a nossa mente a esse serviço do bem e parar para refletir, não é, Darcy? Como o Santo Agostinho fala para a gente na Estrela de 19, na pergunta do livro dos Espíritos, mas, refletir por que que eu também sou assim? Por que que eu perco a paciência logo? Por que que eu já parto para essa agressão? O que que tem dentro de mim que me faz imediatamente perder esse controle? Então, a gente também tem que se autoconhecer para poder, como Kardec nos diz, tentar adormar essas nossas más tendências. Porque vem de lá, como Emmanuel falou, vem lá de tempos primórdios que ainda estão aqui dentro e a gente tem que parar, analisar e ver, não, eu não quero mais ser assim, então como é que eu vou tentando? Então, a gente tem vários recursos, como nós já falamos, o evangelho, a prece, a respiração, a meditação, é analisar aquilo que me acalma, que não me faz ser intempestivo desnecessariamente e às vezes vamos ferindo aqueles que a gente mais ama e depois o arrependimento vem e às vezes fica difícil voltar atrás. Então, que a gente... E às vezes a doença é que vai ser aquela aquela forma, de acordar a gente. Nós não queremos mais isso, meus amigos, então vamos nos trabalhar interiormente para que nós sejamos umas pessoas mais identificadas com a proposta do evangelho. Exatamente, que esse evangelho e essa proposta de docinidade do mestre, de reflexão, esteja dentro de nós. E assim, queridos amigos, nós chegamos ao fim do nosso programa, que tenham todos lindos dias, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá e que nós possamos refletir sobre essas informações e partir, pelo menos, para começar com a gentileza. Uma muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. E aí E aí E aí E aí E aí